Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao terceiro dia da oração diária de cura, hoje, 3 de janeiro. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ora, oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a cura que você deseja alcançar. E sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras citadas em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Reflexão Uma das formas de amarmos uns aos outros é rezar uns pelos outros. Amar alguém é querer o que é melhor para essa pessoa e fazer o que é razoável para o bem desse indivíduo. A cura pode ser definida como resposta à oração. Oração Senhor Jesus, quero amar todas as pessoas, em especial minha família. Rezo por aqueles que me causam mais dor. Dou-te graças, Senhor, por eu ser capaz de amá-los dessa maneira. Assim seja. Oração Ó Senhor Que eu não me invaideça com a sabedoria mundana que desaparece. Dá-me aquele amor que nunca enfraquece, para que eu não prefira saber nada entre os seres humanos. Mas, sim, Jesus, e Jesus crucificado. Rogo-vos, bondoso Jesus, que assim como afavelmente me desses a beber, com deleite as palavras de vosso conhecimento também, misericordiosamente me concedais chegar até vós, que sois a fonte de toda sabedoria, e aparecer para sempre diante de vossa face. Amém. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.